Olá, bem-vindo de volta ao canal da Vida Real. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Maria Eleonora, eu sou uma brasileira morando nos Estados Unidos e neste canal eu falo sobre as coisas que eu mais sou apaixonada, principalmente perfumes e fragrâncias. Então se você também mora por aqui ou se você também é apaixonada por perfumes, esse canal é pra você. Dê o seu like, considere subscribing and joining the family, porque hoje a gente vai falar sobre Bath & Body Works. É uma das minhas paixões, eu adoro Bath & Body Works e esse ano eles estão assim enlouquecidos, coleção atrás de coleção atrás de coleção atrás de coleção. Eu tinha um gift card que eu ganhei e acabei indo na Outlet pra comprar umas coisinhas mais em contas e umas coisinhas que a gente acha na loja, porque a coleção exata agora desse momento não é uma coleção que tá muito interessante pra mim. Então vamos lá, vou te mostrar hoje o que que eu comprei na Outlet da Bath & Body Works. Primeiro, temos aqui Gingham, o esfoliante da Gingham. Eu fiquei super feliz de ter achado esse daqui, acho que eu paguei 2 dólares, 3,50 talvez, no máximo. Meu primeiro esfoliante da Bath & Body Works, eu ainda não experimentei nenhum deles e não experimentei este também. As notas dele, Blue Phrygia, White Peach, Fresh Clementine, Violet and Clean Musk. Fiquei super feliz, Whipped Sugar Body Scrub. Então é um esfoliante de açúcar que temos aqui. O próximo eu peguei 2 desse daqui, esse daqui eu tenho certeza que foram 2 dólares. Este é o Room Spray do Pure Wonder. O Pure Wonder é uma das minhas fragrâncias preferidas. Eu tenho perfume, eu tenho body mist, eu tenho tudo que você possa imaginar. E esse daqui é aquele Room Spray pra deixar a sala, pra deixar o ambiente fresquinho, cheiroso. Achei uma delícia. Vem aqui 42 gramas, uma ounce e meia. E dá pra bastante coisa, viu? Eu já usei, eu já tinha um outro de uma outra fragrância. E esse daqui eu acabei comprando porque tava na promoção e porque a gente gosta bastante. O próximo, eu comprei esse Mini Body Spray de White Pumpkin Chai. Essa fragrância aqui, eu acho ela super gostosinha, mas é assim, é só esse tantinho aqui mesmo, sabe? Porque como ela é de abóbora e chai, ela é bem forte. Bem cheia de cravo, de canela. Ela é exatamente o chai. O chai que a gente toma com leite ou chá do chai. É exatamente, eu borrifei aqui um pouquinho na minha mão, sinto o cheiro do cravo, o cheiro da canela, até um pouquinho o cheiro do leite. Essa daqui é super gostosinha, mas eu acho que ela é isso daqui que você precisa. Eu acho que eu não conseguiria usar a grande dela. Mas acho que vai ser interessante pra esse fim de inverno que estamos aqui. O próximo da ochilete, eu comprei o In The Stars Body Mist e Shower Gel. O In The Stars foi uma surpresa pra mim super gostosa. Eu comprei um hand cream deles. E fiquei apaixonada pelo creme de mão, porque é um cheiro muito bom. Sabe aquele cheiro que você não consegue parar de se cheirar? Pra mim é este daqui e sou muito apaixonada por essa fragrância. As notas que a gente tem aqui, Star Flower, Sandalwood, Musk, Sugar Tangelo, White Agarwood, Radiant Amber. Maravilhoso! Dizem que é muito parecido com o Baccarat Rouge 540. Mas é assim, uma lembrança, vai na mesma linha. Conhecendo o Bath & Body Works, eu vou dizer que sim, eles provavelmente se inspiraram no Baccarat Rouge 540. Os conhecedores dizem que é parecido, que vai na mesma linha. Eu nunca tive oportunidade nem de cheirar na loja o Baccarat Rouge 540. Todas as lojas que eu vou já não tem mais. Então eu não posso dizer, mas eu posso dizer que essa fragrância é linda, maravilhosa, super cheirosa. A essa fragrância ainda está nas lojas, ela só estava na Outlet porque eles mudaram o rótulo. Então um rótulo novo entrou na promoção. Eu sprayei aqui um pouquinho na minha mão. E esse pore spray, ele é uma coisa bem perfume. Ele é uma coisa... ele é um perfume maduro. Ele é um perfume, não é pra jovenzinha, pra garotinha. Porque ele é um perfume amadeirado. Ele é um floral adocicado com muita madeira. Ele não tem cheiro de colônia, não tem... ele não tem mesmo. Ele tem um cheiro de perfume floral. Mas daí esse açúcar dele adoça essa madeira. Gente, fica muito gostoso. Muito gostoso. E eu acho que é por isso que eu não consigo parar de cheirar ele. Próxima da Outlet. Este daqui, Rose Vanilla. Este é da coleção Love Aromaterapia. Essa coleção já não está mais nas lojas. Só achei mesmo esse daqui na Outlet. As notas dele. Óleo de rosas e vanila absoluta. O óleo de rosas ajuda na conexão com a sua autoestima. E a vanila a acalmar a mente e encoraja o relaxamento. Este daqui é um creminho lindo. Eu não conhecia essa coleção. Mas eu acabei comprando esse creme porque eu adoro rosas. E principalmente quando a rosa é mais fresca. É mais água de rosas. Que é exatamente esta rosa aqui. Ela é água de rosas. A consistência deste creme, ele é bem consistente. Bem durinho. Ó. Ele é bem pasta. Então ele cobre bastante e hidrata bastante a pele. Bem aveludado ele. Super gostoso. E com esse cheirinho imbatível de rosas. Ele não tem cheiro de vanila, tá? Não tem cheiro da baunilha mesmo. Eu sou a primeira a desgostar do cheiro de baunilha em creme. E não tem cheiro daquela baunilha... Não tem cheiro de baunilha nenhuma, na verdade. Só tem o cheiro da água de rosas. Sensacional. O próximo eu não comprei na Outlet. Mas já que a gente está falando de Bath & Body Works... Vamos falar dessas duas fragrâncias. Comprei a Copper Coconut Sands. Que é esta daqui. Copper Coconut Sands. Eu comprei essa fragrância. Que é uma das fragrâncias da linha de verão. Porque me disseram que ela era inspirada no Alien Goddess da Mugler. Eu não acho. Ela tem sim a construção bem parecida. Mas ela não tem nada a ver com a Mugler. Então se você também escutou essa história, saiba. Não tem nada a ver. Talvez você goste desse Body Spray. E também do Alien. Mas elas não são parecidas. As notas que a gente tem aqui. Sun-Kissed Coconut Soft Orchid Petals Creamy Sandalwood. Eu vou confessar que eu não gostei muito dessa fragrância. Na minha pele ela fica com cheiro plástico. Para mim não rolou essa fragrância. Eu vou confessar que eu vou devolver. Ela não desenvolve muita coisa. Ela fica um coco. Daí ela vai para uma madeira. Mas ela volta para o cheiro de plástico. Então essa fragrância para mim não rolou. Já a minha próxima compra é uma das minhas fragrâncias preferidas. Eu já tinha. É um relançamento do verão. Eu fiquei super feliz que essa fragrância voltou. Estamos falando de Saltwater Breeze. Saltwater Breeze é esta daqui. Fragrância linda, maravilhosa. Com cheiro de mar. Se você não gosta de fragrância com notas de sal. Fique longe. Porque ela tem um cheirão de mar. Fragrância deliciosa. Fresh Leaning, Violet Leaves, Water Blossom, White Musk. Bem levinha. Bem aquática. O pessoal dentro da comunidade do Bath & Body Works está falando que não deveria ter sido lançada ainda. Porque ela é fragrância para o alto verão. E eu acho mesmo que também é uma fragrância para o alto verão. Porque ela é super aquática. Mas é uma fragrância deliciosa. Essas duas fragrâncias que eu acabei de mostrar. Elas ainda são tão novas. Que elas ainda nem tem o creme. Não tem a Body Lotion na loja. Mas em breve terão. Se você está procurando aí um Body Splash diferente. Um Body Splash que não é da frutinha. Não é da vanila. Não é da... Esse daqui pode ser uma opção super gostosa. Super legal. E bem fresquinha para o verão que está chegando. E last but not least nós temos Hand Soaps. Eu comprei três Hand Soaps diferentes da Bath & Body Works. Para lavar as mãos. Temos aqui Vanilla. Rose Water and Ivy. E este daqui Japanese Flower Blossom. Os três como você pode ver são da mesma linha. Eles tem este bico aqui de... Que faz a espuma né. Que é um tipo de sabonete que eu prefiro. Eu acho que fica menos concentrado. E não resseca tanto a mão. Esse daqui de Vanilla para mim é novo. O de Rose Water eu já experimentei antes. Já estou quase acabando um. E é o que fica na minha cozinha. E este Japanese Cherry Blossom. Eu vou deixar no meu banheiro de hóspedes. E foi isso. Essas foram as comprinhas que eu fiz. Na Outlet da Bath & Body Works. E também na loja. Lembrando que a Bath & Body Works sempre tem promoção. Esqueci de falar dos preços. Este daqui. Comprei na promoção. R$3,50 cada um. Os outros da Outlet. Eu paguei entre R$2,00 e R$3,50. E os dois body mistes. Eu troquei por body mistes. Que eu não queria mais. Então o total de todos estes produtos. Ficou em torno de R$22. Lembre-se. Não compre. Nunca preço cheio na Bath & Body Works. E divirta-se. Você gosta de Bath & Body Works. Você tem uma Outlet perto da sua casa. Qual que é a sua fragrância preferida do verão? Comenta aqui embaixo. Esse canal é para a gente conversar sobre os nossos amores e as coisas preferidas. Dê o seu like. Compartilhe. E a gente se vê em breve. Tchau, tchau.